Na cidade onde eu nasci, ninguém lá gosta de mim Todas as festas que eu chego, se tá bom eu dou um fim Vejo logo um pega-pega, vai juntar rapaziada Pensando que eu tô dormindo, eu tô morando na jogada A cidade que eu falo, ou se eu não me enxergi Só que eu dou rio grande, é um orgulho para mim Foi lá que me prepararam, uma cama e alaçada Pensando que eu tô dormindo, eu tô morando na jogada Fui chamado pra uma festa, Cristo foi em bataria Pois que eu vou pro me estranhar, eu dei uma pancadaria Mandaram ouvir a polícia, pois que chegou em balada Pensando que eu tô dormindo, eu tô morando na jogada Agora tô de saída, abre ala minha gente Quando a uxa o resolvido, não vejo ninguém na frente Botando no meu destino, eu tô por qualquer parada Pensando que eu tô dormindo, eu tô morando na jogada Pensando que eu tô dormindo, eu tô morando na jogada